Eu quero ser igual ao meu pai Primeiros anos que ele já viveu Sofreu o quanto ele já sofreu Só assim eu sou herdeiro do meu pai Eu quero ser igual ao meu pai Viver os anos que ele já viveu Sofreu o quanto ele já sofreu Só assim eu sou herdeiro do meu pai Meu pai levou a vida inteira lá na roça Numa palhoça bem coberta de sapé Só assim eu quero ser igual a ele Seu anjo, o arrodeiro e o velado é morrer Só assim eu quero ser igual a ele Seu anjo, o arrodeiro e o velado é morrer O mato verde que embeleza a nossa terra A passarada, a cachoeira, o alazão Se eu pudesse viver na minha terrinha Juntopã, minha mãezinha, o meu pai e meu irmão Se eu pudesse viver na minha terrinha Juntopã, minha mãezinha, o meu pai e meu irmão Eu quero ser igual ao meu pai Viver os anos que ele já viveu Sofreu o quanto ele já sofreu Só assim eu sou herdeiro do meu pai Eu quero ser igual ao meu pai Viver os anos que ele já viveu Sofreu o quanto ele já sofreu Só assim eu sou herdeiro do meu pai Meu pai levou a vida inteira lá na roça Numa palhoça bem coberta de sapé Só assim eu quero ser igual a ele Seu anjo, o arrodeiro e o velado é morrer O mato verde que embeleza a nossa terra A passarada, a cachoeira, o alazão Se eu pudesse viver na minha terrinha Juntopã, minha mãezinha, o meu pai e meu irmão Se eu pudesse viver na minha terrinha Juntopã, minha mãezinha, o meu pai e meu irmão Juntopã, minha mãezinha, o meu pai e meu irmão